Música 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 Hoje o cara sofre, hoje o cara sofre, novinha As novinhas vêm assim, eu posso enlouquecimento Isso pode parar, é só você vou ver O que mata gostosinho, e o que mata gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Esse novinha com a mão do joelhinho Gente legal, vem esse novinha com a mão do joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Esse novinha com a mão do joelhinho Música A lá, o chãoυssê Matando com o joelhinho Solta o palhaço! Solta o palhaço! Solta o palhaço! Quero que geral que adresse! E tu vou convoca As roupinhas vem assim Pra poder o aquecimento E sentar devagarinho É só tu se envolver E tu não tá gostosinho E tu não tá gostosinho E tu não tá gostosinho É o tipo grava O poder e o carro Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Se não vinha com o mão Do joelho Me desceu, me desceu Se não vinha com o mão Do joelho Todo mundo vai descer Se não vinha com o mão Devagarinho Devagarinho O poder e o carro Devagarinho É o tipo gravação Que não vinha com o meu Do joelho Se não vinha com o meu Do joelho 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 Esse não tem que ir por um joelhão Pagarão que paga, não pagadinho Se não me afastar, não me afastar Não me afastar, não me afastar Mas não me afastar, não me afastar Pra fazer aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, que o que mata gostosinho Que o que mata gostosinho É o bicho, o cravo, que o queijo, o cavacinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Se não vinha com a mão no joelhão Devagarinho, devagarinho Se não vinha com a mão Devagarinho, devagarinho Se não vinha com a mão no joelhão Nesse canal, todo mundo devagarinho Sucesso! Se não vinha com a mão no joelhão Aplausos